A gente morou e cresceu Eu a vi desabrochar, ser desejada Uma joia cobiçada, o mais lindo dos troféus Eu fui seu guardião, eu fui seu anjo amigo Mas não sabia que comigo, por ela carregava uma paixão Eu a vi se aconchegar, em outros braços E sair contando os passos, me sentindo tão sozinho No corpo o sabor amargo do ciúme A gente quando não se assume, fica chorando sem carinho O tempo passou e eu sofri calado, não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado, recebi o convite do seu casamento Com letras douradas, um papel bonito Chorei de emoção, quando acabei de ler Num cantinho rabiscado no verso Ela disse, meu amor, eu confesso Estou casando, mas o grande amor da minha vida é você Eu a vi se aconchegar, em outros braços E sair contando os passos, me sentindo tão sozinho No corpo o sabor amargo do ciúme A gente quando não se assume, fica chorando sem carinho O tempo passou e eu sofri calado, não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado, recebi o convite do seu casamento Com letras douradas, um papel bonito Chorei de emoção, quando acabei de ler Num cantinho rabiscado no verso Ela disse, meu amor, eu confesso Estou casando, mas o grande amor da minha vida é você O tempo passou e eu sofri calado, não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado, recebi o convite do seu casamento Com letras douradas, um papel bonito Chorei de emoção, quando acabei de ler Num cantinho rabiscado no verso Ela disse, meu amor, eu confesso Estou casando, mas o grande amor da minha vida é você Estou casando, mas o grande amor da minha vida é você Estou casando, mas o grande amor da minha vida é você E todos os amantes já adormeceram E todas as palavras já se calaram Já não vive o mundo em que se perderam Nem as madrugadas em que se amaram Quero sentir Quero ouvir Seus passos de volta à minha porta Pra dizer que me amava quando estava longe E deixar que amanhã junto nos encontrem E que passe a ser vida que hoje é só sonho E que se acabem os segredos E que se aumente os desejos E assim enquanto eu te vejo Que mude o destino Por um minuto Que meu corpo encontre em seu corpo Um prazer absoluto E assim enquanto eu te abraço Me aperte em seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe Sabe De um jeito que só eu sei Já não há razão pra não ser pra sempre Dessa vez a dizer tem que ser diferente Não me deixe sozinho nem mesmo um pouco Que esse pouco me deixa cada vez mais louco E que se acabem os segredos E que se aumente os desejos E assim enquanto eu te vejo Que mude o destino Por um minuto Que meu corpo encontre em seu corpo Num prazer absoluto E assim enquanto eu te abraço Me aperte em seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe Sabe De um jeito que só eu sei Que meu corpo encontre em seu corpo Num prazer absoluto E assim enquanto eu te abraço E assim enquanto eu te abraço Me aperte em seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe Sabe De um jeito que só eu sei Garçom, me traga outra garrafa de cerveja Pelo amor de Deus Se não, não aguento Garçom, me traga outra garrafa de cerveja Vou ficar sozinho Nessa mesa Eu quero beber e chorar por ela Garçom, minha vida agora Tá de ponta cabeça Já tentei, mas nada faz com que eu esqueça Os olhos, os lábios daquela mulher Garçom, ela saiu de leite Da minha vida E agora eu busco uma saída Minha história de amor Acaba em solidão Garçom, se eu ficar manchado E deram algum rechame Pegue toda a minha cerveja E derrame Faça o que ela fez com a minha paixão Sou você Quero ouvir Quero ouvir Derrama a cerveja Derrama enquanto eu derramo Toda essa saudade Eu sou apenas um pau Que é pra dentro de uma mulher Nos bares da cidade Nos bares de São Paulo Alô, meu povo Garçom, me traga outra garrafa Tá de cerveja Vou ficar sozinho Nessa mesa Eu quero beber e chorar por ela Garçom, minha vida agora Tá de ponta cabeça Já tentei, mas nada faz com que eu esqueça Os olhos, os lábios daquela mulher Garçom, ela saiu de leite Da minha vida Da minha vida e agora Eu busco uma saída Minha história de amor Acabe em solidão E a só se eu ficar manchado E deram algum rechame Pegue toda a minha cerveja E derrame Faça o que ela fez com a minha paixão Derrame a cerveja Terrame a cerveja Terrame a cerveja Terrame o meu coração Quiro! Terrame a cerveja Terrame o meu coração E eu não me trago Eu sou apenas um pau Eu sou apenas um qualquer, bebendo por mulher, nos bares da cidade Derrama a cerveja, derrama, derrama a tristeza do meu coração E essa custa é uma bebida, misturada, batida com a solidão Derrama a cerveja, derrama, enquanto eu derramo toda essa saudade Eu sou apenas um qualquer, bebendo por mulher, nos bares da cidade Eu sou apenas um qualquer, bebendo por mulher, nos bares da cidade Eu sou apenas um qualquer, bebendo por mulher, nos bares de São Paulo Aplausos Vim curar a dor desse mal de amor Na boate azul E quando a noite vai se agonizando Para a corona Os integrantes da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Saí 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 Anderson Olha amor, tô morrendo de saudade Coração tá convontável E sentir o seu pulsar Olha amor, eu ouvi todos os meus planos Se perdendo em desenganos E meu mundo desabar Olha amor, foram tantas por aí Tive as vezes que menti Que eu tinha te esquecido Olha amor, eu mentia para o mundo Mas a saudade profunda Fez minha vida mais sofrida Olha amor, a saudade dói demais Com toda minha paz Tá difícil te esquecer Olha amor, por favor não me esqueça Estou perdendo a cabeça De saudade de você Olha amor, por favor não me esqueça Olha amor, por favor não me esqueça Olha amor, eu mentia para o mundo Mas a saudade profunda Fez minha vida mais sofrida Olha amor, a saudade dói demais O amor, por favor não me esqueça Estou perdendo a cabeça Estou perdendo a cabeça De saudade de você Olha amor, a saudade dói demais Com toda minha paz Olha amor, por favor não me esqueça Está difícil te esquecer Olha amor, por favor não me esqueça Olha amor, por favor não me esqueça Estou perdendo a cabeça De saudade de você Olha amor, a saudade dói demais Oh, voltou da minha paz Está difícil te esquecer Olha amor, por favor não me esqueça Olha amor, por favor não me esqueça Olha amor, por favor não me esqueça É, vou fazer de tudo pra te esquecer Será que você também vai conseguir Esquecer que fomos um do outro É, até quando eu errei você estava comigo Vacilei, castigo A alma não vai perdoar meu corpo É, tem coisas que não dá pra consertar Picadas que o tempo não vai apagar Abri uma avenida na minha rua É, e quando a escuridão incendeia os faróis Na mesma direção em busca de nós Minha vida será sempre sua Na hora em que você quiser voltar Não tem segredo Me liga, me dê um sinal Fique em sintonia com nossa paixão Na hora em que você quiser voltar Vem sem medo Você tem a credencial Pode entrar quando quiser No meu coração É, tem coisas que não dá pra consertar Pegadas que o tempo não vai apagar Abri uma avenida na minha rua É, e quando a escuridão incendeia os faróis Na mesma direção em busca de nós Minha vida será sempre sua Minha vida será sempre sua Na hora em que você quiser voltar Não tem segredo Me liga, me dê um sinal Fique em sintonia com nossa paixão Fique em sintonia com nossa paixão Na hora em que você quiser voltar Vem sem medo, vem sem medo, vem Você tem a credencial, pode entrar quando quiser No meu coração, na hora em que você quiser voltar Não tem segredo, não tem segredo Me liga, me dê um sinal Fique em sintonia com nossa paixão Fique em sintonia com nossa paixão Na hora em que você quiser voltar Vem sem medo, vem sem medo Você tem a credencial, pode entrar quando quiser No meu coração, no meu coração Coração Não é fácil ficar sem você Minha menina Acordar toda noite e ver Você não está De manhã quando o sol aparece Através da cortina É difícil conter o desejo De ir te encontrar E nos cantos vazios da casa Procuro teus olhos Você deve estar por aí Numa rua qualquer Então saio de mim Então saio de mim E sem medo Eu te procuro Com o meu pensamento Enquanto estreia o café E uma saudade bate forte Dói no fundo Vontade louca de te amar Mais uma vez Será que todas as pessoas Desse mundo Fazem amor gostoso Como a gente fez Foi uma transação Quase nada mais Foi de repente Sem a gente perceber Mas foi tão lindo Foi tão bom E é por isso Que nem dormindo Eu consigo te esquecer E uma saudade bate forte Dói no fundo Vontade louca de te amar Mais uma vez Será que todas as pessoas Desse mundo Fazem amor gostoso Como a gente fez Foi uma transação Quase nada mais Foi de repente Sem a gente perceber Mas foi tão lindo Foi tão bom E é por isso Que nem dormindo Eu consigo te esquecer E uma saudade bate forte Dói no fundo Dói no fundo Vontade louca de te amar Mais uma vez Será que todas as pessoas Desse mundo Fazem amor gostoso Como a gente fez E uma saudade Uma saudade bate forte Depois que você foi embora A sorridão entrou Eu trancou a porta E não me deixa mais Eu já tentei sair Tentei fugir Não consegui Eu já não tenho Mais Até o meu sorriso É tão sem graça Não há nada Que disfarça Essa tristeza Em meu olhar O que é que eu vou fazer O que é que eu vou fazer Pra não sofrer O que é que eu faço Pra você voltar Aqui é vida Vida vazia Saudade sua Eu não aguento Eu não aguento Até o meu sorriso É tão sem graça Não há nada Não há nada que disfarça Não há nada que disfarça Não há nada que disfarça Eu não aguento Dia anublado Vida vazia Vida vazia Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer Mas não tem jeito Oh desgrameira Que me arrebentando Eu também tô passando por isso Ela fez em tanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 ai Desse volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem gozo Feito um cão sem dono Ai, 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 ai Descrementa essa solidão Perdido sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer Mas não tem jeito Oh desgrameira Que me arrebentando Eu também tô passando por isso Ela fez em tanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 ai Desse volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem gozo Feito um cão sem dono Ai, 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 ai Descrementa essa solidão Perdido sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão Oh coração, vem com Robsonção Seja bem-vindo nessa casa de caboclo O que eu tenho é muito pouco Aqui nesse fim de estrada Tem um ditado Aqui no nosso recanto Que o pouco com Deus é muito E o muito sem Deus é nada Não repare Minha estrada esburacada Ela é trilha de boiada Ela é roda de tropeio Quando chove é uma lama grudadeira Quando é sol vira poeira Aparecendo um fumaceiro Seu carro, moço, é o primeiro que aparece Meu cachorro não conhece Nunca vi um trem assim Pode até parecer surpresa pro senhor Mas o progresso passou E acho que esqueceu de mim A minha água vem da ponte Não tem cano Café coado no pano Meu açúcar é rapadura Mas é da boa Feita de cana caiana O melado dessa cana Adoça qualquer amargura Se o senhor não tá com pressa Eu vou mandar Minha véia preparar Um franguinho com guiado Aqui na roça Eu não tenho tal do uísque Pra abrir um apetite Eu vou buscar um esquenta-rabo Seu carro, moço, é o primeiro que aparece Meu cachorro não conhece Nunca vi um trem assim Pode até parecer surpresa pro senhor Mas o progresso passou E acho que esqueceu de mim Agora que a gente já foi o peito Se quiser eu dou um jeito Pro senhor fazer o quilo Não se preocupe Não tem barulho de nada Aqui na minha morada É só passarinho e grilo Tem uma coisa Que eu vou pedir pro senhor Pra me fazer um favor Na hora que for embora Fecha a porteira Que me serve de escudo Pra proteger o meu mundo Desse mundo lá de fora Seu carro, moço, é o primeiro que aparece Meu cachorro não conhece Nunca vi um trem assim Pode até parecer surpresa pro senhor Mas o progresso passou E acho que esqueceu de mim Seu carro, moço, é o primeiro que aparece Meu cachorro não conhece Nunca vi um trem assim Pode até parecer surpresa pro senhor Mas o progresso passou E acho que esqueceu de mim Quando a noite cai É que eu sinto a falta Que você me faz Saudade que não passa E nem me deixa em paz A sombra de um amor Que já brilhou demais Você foi pra mim A coisa mais bonita Que me aconteceu Não pode imaginar Os sonhos que me deu E quanta insegurança Que deixou a Deus Amei você Amei você Sem truque e sem maldade Fiz o meu papel Eu quis me oferecer O que ninguém me deu Você não acredita Mas eu fui fiel Amei você Mas hoje posso ver Que foi melhor assim Preciso te esquecer Pra me lembrar de mim A vida continua E no brilho de uma pedra falsa Dei amor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia A cara era a bijuteria Das mentiras Das palavras doces De calor no teu olhar Tão frio Na beleza do teu rosto Esconde um coração vazio Amei você Sem truque e sem maldade Fiz o meu papel Eu quis me oferecer O que ninguém me deu Você não acredita Mas eu fui fiel Fui fiel Amei você Mas hoje posso ver Que foi melhor assim Preciso te esquecer Pra me lembrar de mim A vida continua E no brilho de uma pedra falsa Dei amor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia A cara era a bijuteria Das mentiras Das palavras doces De calor no teu olhar Tão frio Na beleza do teu rosto Esconde um coração Vazio Obrigado Obrigado No que está pensando Pergunta meu coração Eu estava sonhando Estou na tristeza E o silêncio me abraçou Esse sonho não faz parar Todo o branco que já rolou Não consigo me perdoar E me culpo por essa dor Se eu te amo tanto Por que sofrer Sem seu amor Eu busco uma estrela Que uma noite me abandonou Que um dia deixei fugir Ela levou pro céu A razão do meu existir Eu busco uma estrela Que uma noite me abandonou Uma estrela tão bela A mulher que me conquistou Estou na tristeza E o silêncio me abraçou Esse sonho não faz parar Todo o branco que já rolou Não consigo me abandonou Não consigo me perdoar Que um dia deixei Que um dia deixei fugir Ela levou pro céu A razão do meu existir A razão do meu existir Eu busco uma estrela Eu busco uma estrela Que um dia deixei fugir Ela levou pro céu Ela levou pro céu A razão do meu existir Voltando pra minha terra Eu renasci Nos anos Nos anos Que fiquei distante Acho que morri Morri de saudade Dos pais Irmãos e companheiros Que ao cair da tarde Num velho terneio A gente cantava As mais lindas canções Viola afinada E na voz Doento perfeito Longe Longe eu não cantava Doía meu peito Na cidade grande Só tive ilusão Mas voltei Mas voltei Eu voltei E ao passar a porteira Mato e o perfume Eu fui escoltado Pelos vagalões A luz Pois era Uma linda Longe eu não Mas chorei Mas chorei Eu chorei Ao ver meus pais, meus irmãos, virou meu encontro A felicidade misturou o meu pranto Com o arvalho da noite desse meu lugar Ganhei dinheiro lá fora, mas foi tudo então A natureza é meu mundo, eu sou o sertão Correr pelos campos floridos, feito menino Esquecer as mágoas e os risadinhos Que a vida lá fora me proporcionou Ouvi o sabiá cantando e a juriti E a felicidade de um bem-te-vi Que parece dizer meu amigo voltou Mas voltei, mas voltei, eu voltei E ao passar a porteira, mate o perfume Eu fui escoltado pelos vagalões Pois era uma linda noite de luar Mas chorei, mas chorei, eu chorei Ao ver meus pais, meus irmãos, virou meu encontro A felicidade misturou o meu pranto Com o arvalho da noite desse meu lugar A felicidade misturou o meu pranto Eu sei, é muito tarde Não é hora de chegar Sei que estava me esperando pra jantar Mas eu tenho um bom motivo Mas eu tenho um bom motivo Eu tenho um bom motivo Seu nome bem ao lado meu Não adianta sofrer Não adianta sofrer Você sabe muito bem Quem falava de você Vou embora agora é tarde E a razão por que você me perdeu É que hoje eu conheci um amigo seu Não adianta sofrer Não adianta sofrer Não adianta sofrer Você sabe muito bem Quem falava de você Vou embora agora é tarde E a razão por que você me perdeu É que hoje eu conheci um amigo seu Eu ouvi toda conversa Eu não pensava ouvir jamais E descobri que aquele estranho Te conhecia bem demais Não adianta chorar Não adianta sofrer Você sabe muito bem Quem falava de você Vou embora agora é tarde E a razão por que você me perdeu É que hoje eu conheci um amigo seu Não adianta chorar Não adianta sofrer Você sabe muito bem Quem falava de você Vou embora agora é tarde E a razão por que você me perdeu É que hoje eu conheci um amigo seu 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 Eu sei Talvez eu tenha sufocado o teu sentimento Não consegui sintonizar teu pensamento Saber o que você queria arrancar de mim Me deixando assim Não sei Será que eu me enganei o tempo todo com o semelhante? Apesar de tudo que vivi, eu me deixei levar Que ilusão Vai encontrar A vida O que você queria arrancar de mim Maravilha Maravilha Mas o que eu quero arrancar de mim Mais o que eu quero arrancar de mim Oh! Não sei Será que eu enganei o tempo? Com o seu olhar Apesar de tudo que vivi Eu me deixei lembrar Que ilusão Vai te amar Vai encontrar Alguém que você ama E que te faça o que fez E vai chorar Apesar o que é mulherada Apesar de tudo que vivi E até o tempo se desistiu E vai sentir A dor tem diferença Neste alguém que só te engana Vai aprender Pra viver e dar valor do amor De quem te ama Quem tá apaixonado Dizem que todo homem Que sorriso bonito E quando diz bom dia Só há como música nos meus ouvidos Tenho um corpo esculpido E às vezes igual passo do precipício Essa moça devia andar com uma placa Dizendo perigo Mas eu já tenho alguém Que é linda também E eu não vivo sem Eu não Não sei como dizer Eu te amo Depois de uma traição Não me vejo tocando outro corpo Vivendo uma relação Diz que todo homem trai E que todos são iguais Mas eu não Não sei como dizer Eu te amo Depois de uma traição Não me vejo Tocando outro corpo Vivendo uma relação Diz que todo homem trai E que todos são iguais Mas eu não Eu não Que sorriso bonito E quando diz bom dia Soa como música nos meus ouvidos Tenho um corpo esculpido E às vezes fica ao passo De um precipício Essa moça devia andar Com uma placa Dizendo perigo Mas eu já tenho alguém Que é linda também E eu não vivo sem Eu não Não sei como dizer Eu te amo Depois de uma traição Não me vejo Tocando outro corpo Vivendo uma relação Diz que todo homem trai E que todos são iguais Mas eu não Eu não Eu não Não sei como dizer Eu te amo Depois de uma traição Não me vejo Tocando outro corpo Vivendo uma relação Diz que todo homem trai E que todos são iguais Mas eu não Eu não Eu não Eu não Eu não Sei que você pensa em me deixar E eu não vou impedir Siga a sua estrela Em todo caso eu digo que ficarei aqui Nesse mesmo lugar Se quem vai pode um dia voltar Então esperarei E quando alguém conquistar o seu amor Não serei mais quem hoje eu sou Acho que sei perder Acho que sei perder Já não é preciso disfarçar Essas lágrimas estão demais Se é hora de ir Então vá Sim, é claro, eu esperava te convencer Mas é bom deixar a água correr Importa agora as palavras que eu não pude dizer E se o vento hoje sopra Até que alguém ocupe E o seu lugar Sim, é claro, eu esperava te convencer Mas é bom deixar a água correr O que importa agora As palavras que eu não pude dizer E se o vento hoje sopra Não vai mudar Até que alguém ocupe O seu lugar Serei um bom perdedor E meu mundo não vai mudar Até que alguém ocupe O seu lugar Sei que você pensa em me deixar E eu não vou impedir Siga a sua estreia Quem diria, hein, filho Que um dia nós estaríamos aqui Cantando juntos Fazendo o que a gente mais ama fazer Pois é, pai Hoje a gente pode dizer Que nós somos muito mais do que pai e filho Ai, tô aqui pra dizer que valeu Olha o quanto o seu filho cresceu Pai, olha o seu sonho aqui Filho Eu às vezes nem sei se mereço Mesmo assim todo dia agradeço A magia de te ver sorrir Pai, tô deixando de ser um em mim Mas não quero que o meu destino Venha nos distanciar Filho Não importa onde o destino vai Saiba que o meu amor de pai Sempre irá te acompanhar Que bom que Deus fez de nós dois Mais do que pai e filho Permitiu que a gente dividisse o brilho Do sol que pra muito jamais vai nascer Que bom que Deus deu pra esse filme Um lindo final Transformando um sonho em vida real Vida que a gente só tem que viver Pai, sua voz hoje é minha voz Uma só voz Um elo de paz entre nós Que nada poderá romper Filho Nesse mundo azul que é tão seu Hoje tem um pai que compreendeu O amor quando te viu nascer Pai, você é o meu grande amigo Muito mais que amigo Quando você conversa comigo Me sinto seguro e melhor Filho Pode apostar na vida com fé Que por Deus todo homem já é Uma luz a brilhar Por si só Que bom que Deus fez de nós dois Mais do que pai e filho Permitiu que a gente dividisse o brilho Do sol que pra muito jamais vai nascer Que bom que Deus deu pra esse filme Um lindo final Transformando um sonho em vida real Vida que a gente só tem que viver Que bom que Deus fez de nós dois Mais do que pai e mais do que pai e mais do que pai e filho Permitiu que a gente dividisse o brilho Do sol que pra muito jamais vai nascer Que bom que Deus deu pra esse filme Um lindo final Transformando um sonho em vida real Vida que a gente só tem que viver Pai, filho Já faz tanto tempo que saí da sua vida Sei o quanto eu errei E foi por isso que parti O mundo aqui de fora não me deu outra saída Você não sai do pensamento E hoje sei o tempo que perdi Mas confesso que eu tenho tanto medo de voltar Medo de encontrar alguém que está tomando meu lugar Não sei se ainda quer que eu volte É um risco que eu vou correr Se quer me dar mais uma chance Um pedido eu quero te fazer Se ainda me ama Descei o coração Com o meu nome Que deixe no portão Se ainda me ama Se ainda me ama Descei o coração Com o meu nome Que deixe no portão Se ainda me ama Hoje sou um prisioneiro Do que eu mesmo fiz A porta da prisão fechada E eu não via a hora de sair Agora está em suas mãos A chave que eu perdi É um simples coração Desenhado que pedi Eu mal podia esperar A hora de chegar E assim poder te ver Mas quanto mais chegava perto Não sabia o certo O que ia acontecer De repente eu vi de longe Alguma coisa que me fez chorar A surpresa foi tão grande Eu não pude acreditar Eu não pude acreditar Mil corações Deixados no portão Com o meu nome Escrito com batom Mil corações Mil corações Deixados no portão Com o meu nome Escrito com batom Mil corações Mil corações Mil corações Quer, quer, quer Quer casar comigo Ser mais que bons amigos Que nem o céu e o mar Quer, quer, quer Quer ser pra sempre minha Sereia ou rainha Pra mim tanto faz Quer, quer, quer Quer casar comigo Ser mais que bons amigos Que nem o céu e o mar Quer, quer, quer Quer ser pra sempre minha Sereia ou rainha Pra mim tanto faz Chegou chutando pau de fazendo Fazendo baderna no meu coração Mostrou que veio pra ficar E agora tô carente Estou chanado, tem jeito, não E vou fazer da vida Sem o seu carinho Seu jeitinho, seu nego Seu cheiro, chamego Ai, 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 menina Lá vou eu de novo aqui te perguntar Quer, 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 quer Quer casar comigo Quer, 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 quer Quer, quer, quer ser pra sempre minha Sereia ou rainha Sereia ou rainha Pra mim tanto faz Chegou chutando pau de paz Chegou chutando pau de fazendo Fazendo baderna no meu coração Mostrou que veio pra ficar E agora tô carente Estou chanado, tem jeito, não E vou fazer da vida Sem o seu carinho Seu jeitinho, seu nego Seu cheiro, chamego Ai, ai, menina Lá vou eu de novo aqui te perguntar Quer, quer, quer Quer casar comigo Ser mais que bons amigos Que nem o céu Quer, quer, quer Quer ser pra sempre minha Sereia ou rainha Que me dá, me dando paz Quer casar comigo Alô, rapaziada Quero ver todo mundo grudado na cintura da moleque, hein Não deixa ela escapar Cruda, gruda na cintura da moleca Reboladeira, fica louca pra dançar Cruda, gruda na cintura da moleca Faz trenzinho, faz boneca E deixa o corpo balançar Cruda, gruda na cintura da moleca Reboladeira, fica louca pra dançar Cruda, gruda na cintura da moleca Faz trenzinho, faz boneca E deixa o corpo balançar Depois do mexe, mexe, rala, tchan e rala, tcheca Eu tô grudado na cintura da moleca Mexe pra cá, mexe pra lá Eu quero ver seu umbiguinho suar Mexe pra cá, mexe pra lá É só meu sapatinho até o dia clarear Quero ver você mexer Quero ver você gruda Cruda, gruda na cintura da moleca Quero ver você mexer Quero ver você gruda Cruda, gruda, gruda Quero ver você mexer Quero ver você gruda Cruda, gruda, gruda Quero ver você mexer Quero ver você gruda Cruda, gruda, gruda Gruda, gruda na cintura da moleca Reboladeira fica louca pra dançar Gruda, gruda na cintura da moleca Faz trenzinho, faz boneca e deixa o corpo balançar Gruda, gruda na cintura da moleca Reboladeira fica louca pra dançar Gruda, gruda na cintura da moleca Faz trenzinho, faz boneca e deixa o corpo balançar Depois do mexe, mexe, rala tchan e rala tcheca Eu tô grudado na cintura da moleca Depois do mexe, mexe, rala tchan e rala tcheca Eu tô grudado na cintura da moleca Remexe pra cá, remexe pra lá Eu quero ver seu umbiguinho suar Remexe pra cá, remexe pra lá É só no sapatinho até o dia clarear Remexe pra cá, remexe pra lá Eu quero ver seu umbiguinho suar Remexe pra cá, remexe pra lá É só no sapatinho até o dia clarear Quero ver você mexer, quero ver você gruda Gruda, gruda, gruda Cruda, cruda, cruda Paguei Eu assumo, eu admito que foi ilusão Errei Um descuido, um deslize do meu coração Te magoei Quis exatamente o que devia pra te ver chorar E me ver chorar Não sei Se te imploro de joelhos o pentão ou se te deixo ir Mas eu vou lutar, te procurar, tentar me reivindicar De um erro, uma loucura dessas que a gente faz Por um dólar a mais Foi nessa hora Que eu me vi ali sentado feito um bobo e sem reação E você na minha frente docemente me estendeu a mão E com os olhos cheios d'água disse que foi covardia O que eu fazia E foi embora Foi levando a minha paz o meu sorriso e desapareceu Eu não sei mais o que faço dessa vida, já não sou mais eu Se tiver um jeito me perdoa Pelo amor de Deus Não sei Se te imploro de joelhos o pentão ou se te deixo ir Mas eu vou lutar, te procurar, tentar me reivindicar De um erro, uma loucura dessas que a gente faz Por um dólar a mais E foi embora E foi embora Foi levando a minha paz o meu sorriso e desapareceu Eu não sei mais o que faço dessa vida, já não sou mais eu Se tiver um jeito me perdoa Pelo amor de Deus Foi assim que de repente Estávamos ali sentados Frente a frente Não faltava nem mesmo a lua Falávamos de tudo um pouco Por qualquer coisa a gente ria Como dois bobos E eu que já não via a hora De te ter em meus braços e poder te dizer Te amo Desde a primeira vez que eu te vi E faz tempo eu te buscava e já te imaginava sim Te amo E nem quero tentar entender O desejo que eu sinto é mais do que palavras Te amo Te amo Te amo Te amo De repente um beijo e o silêncio E nos amamos loucamente Corpo adoro E a noite foi sua magia Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo E nem quero tentar entender O desejo que eu sinto é mais do que palavras O desejo que eu sinto é mais do que palavras Te amo 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 Somos velhos conhecidos, feito o leite e o café, feito o sol e o verão, feito a praia e a maré. O amor e eu, sempre andamos de mãos dadas, por atalhos, por estradas, procurando por você. O amor e eu, estamos loucos de saudade, dessa tal felicidade, que só chega com você. O amor e eu, somos mesmo parecidos, somos velhos conhecidos, feito a fêmea e o cio, feito a lava e o vulcão, feito o peixe e o rio. O amor e eu, somos mesmo parecidos, somos velhos conhecidos, feito o sangue e o coração, feito o sorriso e os dentes, feito a maçã e a sedução. O amor e eu, sempre andamos de mãos dadas, por atalhos, por estradas, procurando por você. O amor e eu, estamos loucos de saudade, dessa tal felicidade, que só chega com você. O amor e eu, somos mesmo parecidos, somos velhos conhecidos, feito a fêmea e o cio, feito a lava e o vulcão, feito o peixe e o rio. O amor e eu, somos mesmo parecidos, somos velhos conhecidos, feito o sangue e o coração, feito o sorriso e os dentes, feito a maçã e a sedução. O amor e eu, sempre andamos de mãos dadas, por atalhos, por estradas, procurando por você. O amor e eu, sempre andamos de mãos dadas, por atalhos, por estradas, procurando por você. O amor e eu, estamos loucos de saudade, dessa tal felicidade, que só chega com você. O amor e eu, sempre andamos de mãos dadas, procurando por você. Diga logo de uma vez O que você quer de mim Não me torture mais Não me faça mais sofrer Insistindo em me dizer Que pensa em mim demais Quando você fica só E precisa ouvir a voz De quem te ama Não suporta a solidão Pega o telefone e então Me chama E quando eu digo alô Falar de amor às vezes chora e mexe com o meu coração Me faz pensar que ainda me ama e alimenta essa ilusão Que acaba nas semanas que você me esquece Quando eu penso que esqueci O telefone entra rasgando a madrugada a enlouquecer O coração dispara a mesma história vejo acontecer E a todo lado eu digo alô E é você Que acaba nas semanas que você me esquece E a todo lado eu digo alô Quando você fica só E precisa ouvir a voz E quem te ama Não suporta a solidão Não suporta a solidão Pega o telefone e então Me chama E quando eu digo alô E quando eu digo alô Falar de amor às vezes chora e mexe com o meu coração Me faz pensar que ainda me ama e alimenta essa ilusão Que acaba nas semanas que você me esquece Quando eu penso que esqueci O telefone entra rasgando a madrugada a enlouquecer O coração dispara a mesma história vejo acontecer E a todo lado eu digo alô E é você E a todo lado eu digo alô E a todo lado eu digo alô Choram as rosas Seu perfume agora se transforma em lágrimas Eu me sinto tão perdido Choram as rosas Chora minha alma Como um pássaro de asas machucadas Nos meus sonhos te procuro Chora minha alma Lágrimas que invadem meu coração Lágrimas, palavras da alma Lágrimas, a fúrmura linguagem do amor Lágrimas, a fúrmura linguagem do amor Choram as rosas Porque não quero estar aqui Sem seu perfume Porque já sei que te perdi E entre outras coisas Mas, eu choro por ti Falta seu sonho Que eu sentia quando você me abraçava Sem teu corpo Sem teu beijo Tudo é sem graça Lágrimas, invadem meu coração Lágrimas, palavras da alma Lágrimas, a fúrmura linguagem do amor Lágrimas, a fúrmura linguagem do amor Choram as forças Por que não quer estar aqui Sem seu perfume Porque já sei que te perdi E entre outras coisas Eu choro com ti Choram as forças Choram as forças Choram as forças Fala pra mim Diz a verdade E o que você sente por ele É apenas amizade Fala os seus segredos O que eu quero ouvir Pode ser agora Pode ser aqui Conta comigo Para te dar Dar além do que ele Pode proporcionar Um amor que já é Seu todo por direito Algo mais profundo E quase perfeito Se for chuva de rosas Eu posso te dar Faço a chover aqui Se ele te der sonho Te faço sonhar Sem precisar dormir Um sonho real pra vida inteira Te dou o meu sorriso Mais do que uma paixão passageira Te dou rosa Sem espinhos E todo o amor que ele te prometer Eu dobro o compromisso E se for palavras ou promessas Realizo tudo isso Seu futuro está em mim Eu, eu, eu Te adoro A chove aqui Chuva de rosas Se for chuva de rosas Eu posso te dar Faço a choveira Se ele te der sonho Te faço sonhar Sem precisar dormir Um sonho real pra vida inteira E dou o meu carinho Mais do que uma paixão passageira Te dou rosa Sem espinhos E todo o amor que ele te prometer Eu dobro o compromisso E se for palavras ou promessas Realizo tudo isso Seu futuro está em mim Meu, eu, eu, te adoro Chove aqui Chuva de rosas Se for chuva de rosas Eu posso te dar Faço chover aqui Se ele te der sonho Te faço sonhar Sem precisar dormir Um sonho real pra vida inteira Te dou o meu sorriso Mais do que uma paixão passageira Te dou rosas sem espinhos E todo o amor que ele te prometer Eu dobro o compromisso E se for palavras ou promessas Realizo tudo isso Seu futuro está em mim Eu, eu, te adoro Chove aqui Chuva de rosas Canta Brasil! Foi só uma noite e nada mais Era pra ser só uma transamante Mas não foi assim como eu pensei De repente um vinho, um clima bom Um toque de carinho, aquele som Sem perceber aos poucos que me entreguei Foi um lance de desejo antigo Não sei o que aconteceu comigo Eu nunca transei ninguém com si Só que eu dormi depois do amor E quando amanhã me acordou Estava sem ela e sem mim O que é que a gente faz quando a paixão vem de repente Feito, pai, o roubo, a paz e tarde O coração da gente é sim da noite No dia é um sentimento por alguém O que é que a gente faz quando a noite foi gostosa Você fez acontecer com uma mulher maravilhosa Mas agora no silêncio de um quarto sem ninguém Vamos, Jesus! Canta! É, quem mandou me dar assim? Isso é bem feito pra mim Manda outra que eu mereço pra mim Foi um lance de desejo antigo Não sei o que aconteceu comigo Eu nunca transei ninguém assim Só que eu dormi depois do amor E quando amanhã me acordou Estava sem ela e sem mim O que é que a gente faz quando a paixão vem de repente Feito um raio ou da paz invadir o coração da gente E assim da noite pro dia ou sem de novo por alguém O que é que a gente faz quando a noite foi gostosa Você fez acontecer com uma mulher maravilhosa Mas acorda no silêncio de um quarto sem ninguém É, vira interno que era céu O que é que você? É, vira interno que era céu Tô num quarto de hotel Sem nome, sem interesse É, quem mandou me dar assim Isso é bem feito pra mim Manda outra que eu mereço pra mim koi que eu recdei tudo? O que é uma mulher maravilhosa? Vai, valeu demais, foi um lindo sonho Foi um grande amor, só que terminou Como eu já sabia, que terminaria Vai, cuide-se bem, segue a sua vida Tente não chorar, quando encontrar Numa poesia, coisas que eu dizia Mas se uma lembrança transformar Seu sorriso em lágrima no olhar Limpe o rosto e minta um novo amor Olha pra ele e diz Que emoção e que jamais foi tão feliz Vai procurar Em outras pessoas Em outros abraços Vai se torturar Nessas tentativas De encontrar meus traços Pena que você Vai perder o rumo Dos seus próprios passos Me diz como vai ficar Se o beijo, o desejo que eu sinto Tudo aqui lembra a você Me diz como vai ficar Vê suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Vejo até seus efeitos E o meu medo me faz lembrar Ah, esse amor me devora E desgrama meu peito Me deixa arretado E cheio de medo Todo apavorado Pensando no que vai dar Ah, esse amor é paixão É um trem fora de hora É uma situação Que não tem quem dê conta É pau prata em floido Que bate e desmonta Me diz como vai ficar Se o beijo, o desejo que eu sinto Tudo aqui lembra a você Me diz como vai ficar Vê suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Vejo até seus efeitos E o meu medo me faz lembrar Ah, esse amor me devora E desgrama meu peito Me deixa arretado E cheio de medo Todo apavorado Pensando no que vai dar Ah, esse amor é paixão É um trem fora de hora É uma situação Que não tem quem dê conta É pau prata em floido Que bate e desmonta Não me deixe fora da sua agenda Do fim de semana Não esconda Não esconda telefona Não fuja de mim Invente uma desculpa Pros seus pais Que vai a casa de um amigo Coisa assim Que eu já pensei Num programa Pra gente sair Entre um sorvete E outro Um beijo na mão E o seu coração Já tenho as entradas De uma matinê E eu quero ver com você E quando a noite chegar A gente vai A outro lugar Matar o desejo De se amar Felicidade Outra vez Volta a sorrir Diga que vai dormir Na sua amiga É natural E que seus pais Não levem a mal Eu quero é ter você pra mim Não me deixe fora da sua agenda Do fim de semana Não esconda telefona Não esconda telefona Não fuja de mim Invente uma desculpa Pros seus pais Que vai a casa de um amigo Coisa assim Que eu já pensei Num programa Pra gente sair Entre um sorvete E outro Um beijo na mão E eu no seu coração Já tenho as entradas De uma matinê E eu quero ver com você E quando a noite chegar A gente vai A outro lugar Matar o desejo De se amar Felicidade Felicidade Outra vez Volta a sorrir Diga que vai dormir Na sua amiga É natural E que seus pais Não levem a mal Eu quero é ter você Pra mim Diga que vai dormir Na sua amiga É natural E que seus pais Não levem a mal Eu quero é ter você Pra mim E quando a noite chegar A gente vai A outro lugar Matar o desejo De se amar Felicidade Outra vez Volta a sorrir Diga que vai dormir Na sua amiga É natural E que seus pais Não levem a mal Eu quero é ter você Pra mim Aqui Assim Pra mim Eu quero é ter você Pra mim Aqui Assim Pra mim Eu quero é ter você Pra mim Assim Pra mim Porque eu quero é ter você Pra mim A noite é tudo Solidão em mim Depois que o nosso amor Chegou ao fim Chegou ao fim Estrelas no céu Não brilham mais Sem você Ficou triste assim Madrugada Não tem alegria Coração no peito Chora Depois que ela Foi embora Deus Nossa Senhora Tá demais Essa agonia Quem vive de saudade Perdeu a felicidade Na escuridão da vida Não, não tem claridade Taça de pranto Na mesa Brindando com a tristeza Deus Quanta incerteza Sozinho nessa cidade A noite é tudo Solidão em mim Depois que o nosso amor Chegou ao fim Estrelas no céu Não brilham mais Sem você Ficou triste assim Madrugada Neblina de saudade Recordação Tristeza O peito invade E nesse mundo De incerteza Eu vou Chorando a dor Lembrando o amor Que acabou Saudade Sozinho Dia Madrugada Noite Dia Sem a sua A sua companhia A vida Não tem alegria Coração No peito Chora Depois que ela Foi embora Deus Nossa Senhora Tá demais Essa agonia Quem vive De saudade Perdeu a felicidade Na escuridão Da vida Não, não tem Claridade Taça de pranto Na mesa Brindando com a tristeza Deus Quanta incerteza Sozinho Nessa cidade Deus Quanta saudade Sozinho Nessa cidade Hoje eu parei pra escrever Alguma coisa assim sobre você E simplesmente me deixei levar Pela emoção de poder me falar Do dia em que você nasceu Vinda do amor de sua mãe e eu Um lindo presente que o Senhor nos deu A realidade de um sonho meu E quando você chorou Deus me ensinou uma nova canção Seus olhos de um anjo pequeno Iam se fazendo minha religião Coisas que de mim não saem A primeira vez que me chamou de pai Vou lhe confessar agora minha filha Com você eu aprendi que um homem tem que ter família Quinze anos faz agora É de alegria que meus olhos choram Meu pequeno anjo que agora fascina Para mim vai ser sempre minha filha Filha, onde você vai? Pode não sobrar o lugar do seu pai Mas tenha certeza que eu vou sempre estar Perto de você, onde quer que vá Não é que eu vá te vigiar Não é que eu queira ser seu dom Isso é só um cuidado de pai Filha, eu te amo Quando você chorou Deus me ensinou uma nova canção Seus olhos de um anjo pequeno Iam se fazendo minha religião Coisas que de mim não saem A primeira vez que me chamou de pai Vou lhe confessar agora minha filha Com você eu aprendi que um homem tem que ter família Quinze anos faz agora É de alegria que meus olhos choram Meu pequeno anjo que agora fascina Para mim vai ser sempre minha menina Filha, onde você vai? Pode não sobrar o lugar do seu pai Mas tenha certeza que eu vou sempre estar Perto de você, onde quer que vá Quinte anos faz agora É de alegria que meus olhos choram Meu pequeno anjo que agora fascina Para mim vai ser sempre minha menina Filha, onde você vai? Pode não sobrar o lugar do seu pai Mas tenha certeza que eu vou sempre estar Perto de você, onde quer que vá Não é que eu vá te vigiar Não é que eu pera ser seu dom Isso é só um cuidado de pai Filha, eu te amo Não é que eu vá te vigiar Não é que eu queira ser seu dom Isso é só um cuidado de pai Filha, eu te amo 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 Filha, eu te amo